Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, eu tô vindo hoje com um vídeo... Eu tô vindo hoje com um vídeo e eu vou mostrar pra vocês os materiais que a minha filha ganhou na escola dela, que no caso é o material da prefeitura, que o colégio dela é o colégio municipal, né? A Ju, ela estudava no colégio particular, sempre estudou no colégio particular, a primeira escola, sempre estudou numa única escola, e esse ano de 2020 eu tirei ela, coloquei ela no colégio público, porque eu sempre estudei em colégio público, né pessoal? Mas não é nem tanto pela mensalidade, os livros são muito caros, a Ju foi pro sétimo ano, então eu consegui uma ótima escola aqui na minha cidade, né? É muito bem recomendada, com muita boa referência, e eu coloquei a Ju. E como é um colégio público, isso aqui é novidade pra mim, olha, ganha material, tudo colégio particular, é tudo pago, então eu vou mostrar pra vocês, eu já mostrei o vídeo de material dela, que eu já comprei os materiais dela. Aí agora, depois do carnaval, ela ganhou esse kit aqui, olha, esse kit aqui com os materiais, eu vou mostrar pra vocês, gente, que eu amei esses materiais, eu fiquei assim, olha, admirada, que é coisa que eu não tô acostumada por ela sempre ter estudado em colégio particular. Aqui, olha, Ministério da Educação, e eu vou abrir aqui agora pra mostrar pra vocês, olha, gente. Gente, eu fiquei assim, olha, muito encantada com esses materiais, porque são tudo, dá pra ver que são coisas de boa qualidade, olha. Ela ganhou esse lápis de cor de 12 cores, o que veio e compor no kit, né? Essa cola branca, que ainda tá embaladinha, olha, 90 gramas, e como, se vocês conhecerem, ó, essa marca aqui é uma marca boa, Acrilex, então, tá aqui uma cola, calculadora, olha, calculadora, é porque a Ju, ela já colocou a pilha aqui, por isso que eu nem sabia que ela tinha colocado a pilha aqui, veio a pilha aqui, solta, e até a pilha veio, então tá aqui a calculadora, é isso aqui, que é aquelas coisas que eu li de transferidor, tal, que é tipo essas regrinhas aqui, olha, veio essa, veio essa, veio essa aqui, olha, pessoal, cada kit deve ser conforme o... a série, né? A Julia tá no sétimo ano, então o dela contém essas coisas aqui, é essa régua bem forte, de 30 centímetros, aqui veio dois apontadores, olha, dois apontadores com depósito, um verdinho, um amarelo, duas borrachinhas, veio, aqui, pessoal, duas canetas azul, uma preta e uma vermelha, ah, gente, veio outra pilha aqui, eu tô enganada, olha que legal, eu pensei que tinha vindo uma pilha só, veio aqui a calculadora com pilha, eu pensei que a Julia tinha colocado, e veio mais uma pilha aqui de reserva, gente, muito legal mesmo, veio aqui, quatro lápis, olha, lápis preto, e veio aqui, pessoal, o caderno, olha, caderno de 200 folhas, olha, que legal, dois cadernos desse, que é assim, olha, olha, e é um caderno, pessoal, como vocês estão vendo aqui, de matérias, olha, gente, muito legal mesmo, deixa eu ver aqui, olha, é um caderno, de 200 folhas, não fala aqui quantas matérias são, mas eu creio que isso aqui deve ser no mínimo 10 matérias, então veio dois cadernos desse, então, gente, eu queria muito mostrar pra vocês, porque eu comprei os materiais da Ju, mostrei, e eu vi algum vídeo aí, de colegas minhas fazendo esse vídeo, mostrando os materiais, e eu resolvi gravar, pra vocês poderem ver também, porque, quando eu fui pegar esse kit, eu fiquei na curiosidade, porque tudo é novo pra mim, do colégio público, né, porque por ela ter sempre estudado em particular, que é tudo pago, e olha, eu gostei muito, tá de parabéns aí, né, eu comprei os materiais da Ju, mas eu sei que tem pessoas, que tem dificuldade pra comprar o material, então, isso aqui, olha, ajuda muito, né, ajuda a gente que já comprou, porque isso aqui é coisa que tem que comprar durante o ano, lápis de cor, às vezes acaba, cola acaba, caneta também, acaba ou dá problema, já ajuda, agora imagina quem tem dificuldade em comprar os materiais, que tem pessoas que ficam esperando, pra poder ganhar esse material, então, eu acho que é muito legal, é uma coisa que ajuda muito, as pessoas, porque aqui tá o kit básico, pra criança poder estudar, né, pessoal, ó, lápis, borracha, apontador, então, bem legal, gente, eu amei o kit, que a minha filha ganhou, né, que mostrar pra vocês, tá, e eu tô muito satisfeita, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, como vocês sabem, eu compartilho tudo aqui, né, no nosso canal, eu tenho o prazer de mostrar tudo pra vocês, então, tá aí, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, dá um like, pra me ajudar, meus amigos e minhas amigas queridas do meu canal, se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez e não é inscrita, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações, pra você poder ficar por dentro de tudo, dá um like pra me ajudar, que é muito importante, deixa um comentário aí pra mim, fala aí, é, o que que vocês acharam, seus filhos estudam no colégio público, também ganhou esse material, esse material aqui, gente, é da prefeitura, porque é um colégio municipal, tá bom, pessoal? Apesar que a Ju agora tá estudando no colégio mais longe um pouco, porque a escola que eu coloquei ela, fica em outro bairro, mas é uma escola muito boa, então vale super a pena, então a Ju agora, ela vai e vem de rota, eu não levo mais ela, porque é um pouco distante, mas tá valendo super a pena, que eu tô muito satisfeita também com a escola que ela tá estudando, tá bom, pessoal? Um grande beijo no coração de vocês, de cada um de vocês, que Deus abençoe a todos, com grande bênçãos, e até o próximo vídeo, tchau!